Música Vocês estão vendo isso aqui? Isso é um tomate e é também vida para os nossos cabelos Ele vai ajudar no crescimento, no brilho, na queda, contra a caspa Mil e uma infinidades Além do mais, é rico em vitamina A, vitamina C, vitamina E Vitaminas do complexo B, tudo aquilo que o nosso cabelo ama e precisa para crescer de forma saudável E essa é a dica que eu vou deixar para vocês aqui hoje Como fazer o tônico usando esse tomate Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui no vídeo para mim E se inscrever aqui no canal se você não é inscrito Beijo, tchau! Eu simplesmente peguei uma vasilhinha assim, um prato que vocês tiverem aí Para facilitar, coloquei uma peneira Vou cortar o tomate em pedacinhos e amassar com um garfo Música Quer uma receitinha mais fácil do que essa para proteger o nosso cabelo da queda? Agora, para facilitar a aplicação, eu vou colocar na embalagem que tenha um biquinho Que me facilite passar no couro cabeludo Com a ajuda de um funil Eu vou transferir o líquido para cá Música E está pronto o nosso tônico Que com certeza vai resolver o problema da queda E de quebra, ainda vai cuidar da caspa E de maneira natural, que é o melhor, né gente? Música E a primeira forma de utilizar esse tônico É com o cabelo ainda sujo A gente vai aplicar o produto E vai esperar agir por 30 minutos Não esquecendo que enquanto a gente estiver aplicando Vai fazendo massagens circulares Depois disso, é só prosseguir com a lavagem normal dos cabelos A segunda forma de utilizá-lo A gente primeiro vai lavar os cabelos Vai aplicar tanto na raiz como nos fios Porque aplicando nos fios vai deixar o cabelo macio, com brilho E também com um pouquinho mais de volume para quem gosta Iremos aguardar 30 minutos com a touca Que não precisa ser térmica Condiciona os fios e está pronto Lembrando que durante esse período que nós estivermos tratando da caspa Da queda de cabelo Evitem passar cremes, óleos que não sejam para ajudar a evitar queda na raiz Vamos deixar respirar um pouquinho o nosso couro cabeludo, ok? Música 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 Música